A Prefeitura de Macapá, através da Secretaria Municipal de Educação, está alertando pais e responsáveis para a chamada escolar. E já lembrando que está na reta final, finaliza agora no dia 15 de novembro. Quem tem mais informações é o secretário de Educação do município, Madson Miller. Secretário, explique pra gente qual é o principal alerta para os pais e responsáveis ficarem atentos. É importante enfatizar que a chamada escolar é um processo muito fundamental para que possamos planejar o nosso ano letivo de 2025. E aí é uma alerta muito importante aqui. A chamada escolar iniciou no dia 15 de outubro e vai finalizar agora, sexta-feira, no dia 15 de novembro. Então, um alerta para aqueles pais responsáveis, para aquelas famílias que desejam uma vaga numa outra etapa escolar para os seus filhos, precisam preencher a chamada escolar até sexta-feira, agora dia 15. Isso com certeza contribuindo para o desenvolvimento educacional do município. Correto. Essas informações nos auxiliarão neste planejamento, certo? Então, toda família que almeja mudar de escola ou que tem o seu filho na faixa etária de mudança de fase, a exemplo, o meu aluno está concluindo o segundo período da pré-escola e vai iniciar agora o primeiro ano do ensino fundamental 1. Precisa preencher a chamada escolar. A mesma coisa para aquelas famílias que têm crianças concluindo o quinto ano do ensino fundamental uma vaga no ensino fundamental 2, certo? Precisa preencher a chamada escolar. Para aquela pessoa também que esteja concluindo o ensino fundamental 2 e vai para o ensino médio, precisa também preencher a chamada escolar. E eu faço um alerta muito importante. Esse período de chamada escolar é muito importante também para aqueles alunos, adultos ou jovens que porventura tiveram uma intercorrência nesse processo de alfabetização, de ensino-aprendizagem. A chamada escolar serve para você também que almeja uma vaga na nossa educação de jovens e adultos. Então, até o dia 15 agora, entre no portal e faça o preenchimento das informações necessárias para garantir sua vaga no ano que vem. Isso mesmo, muito importante ressaltar essa informação. E também é interessante a gente falar que existem outras etapas também para essa questão na Secretaria Municipal de Educação. Correto. Todas as informações estão disponíveis no portal escolapublica.ap.gov.br. Lá você vai ter o formulário para preenchimento de todas as informações necessárias para que a gente possa consolidar agora no dia 15 a chamada escolar. Gente, é muito importante. Não temos calendário disponível para prorrogação. Então, atente-se ao prazo. Dia 15 encerra-se a chamada escolar para que a gente possa iniciar o processamento dessas solicitações e, então, lançar e abrir os editais de pré-matrícula e matrícula. Secretário, para a gente finalizar, existe alguma outra informação importante e um alerta também para a comunidade de uma país ficar, de fato, atenta a esses prazos? Correto. Atente-se, pois agora em dezembro já, logo no início de dezembro, nós vamos disponibilizar os editais para aquelas famílias que têm interesse de vagas nas nossas creches e também para aquelas famílias que precisam fazer a sua pré-matrícula e a consolidação da sua matrícula já no mês de janeiro de 2025. Muito obrigado. O secretário municipal de educação, Madson Miller, explicou para a gente sobre a importância da família estar atenta a esses prazos relacionados à pré-matrícula. Essas são as principais informações. Eu retorno com você no estúdio. Obrigado.